RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na última aula, nós aprendemos a comparar quantidades de objetos utilizando o agrupamento e também marcações. E, nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito disso. E, para isso, nós temos aqui duas caixas de bombons. E essa menina aqui, que se chama Helena, ela diz o seguinte, o meu preferido é o bombom de uva, mas eu vou comprar a caixa que vier mais chocolate. Qual devo comprar? Ou seja, entre essas duas caixas de bombons aqui, a Helena quer comprar a que tem mais chocolate. Então, pause o vídeo e tente responder qual das duas caixas vem mais chocolate. Para ajudar a Helena, nós podemos utilizar duas estratégias, que são a estratégia de agrupamento e a estratégia de marcação. E eu vou começar aqui pelo agrupamento, ou seja, eu vou formar grupos de três bombons. Vamos começar pela caixa 1, ou seja, aqui nós temos três bombons, mais três bombons, mais três bombons, mais três bombonzinhos aqui, e, por fim, mais um grupo de três bombons. Quantos grupos eu consegui formar? 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, na primeira caixa, nós conseguimos formar cinco grupos de três bombons. Agora, na segunda caixa, quantos grupos de três bombons nós conseguimos formar? Vamos lá, um grupo aqui, mais um grupo aqui, um outro grupo aqui, esse grupo de três bombons aqui também, e, por fim, mais um grupo de três bombons. Vamos contar agora quantos grupos nós formamos? Olha, um, dois, três, quatro e cinco grupos, ou seja, formamos cinco grupos de três bombons. E aí, eu te pergunto, qual caixa de bombons tem mais grupos? Perceba que as duas caixas de bombons têm cinco grupos de três bombons. Isso significa que elas têm a mesma quantidade de bombons. E eu fiz isso somente separando em grupos de três. Eu nem precisei contar para saber que elas tinham a mesma quantidade. E como a Helena vai comprar a caixa que tiver a maior quantidade, como as duas têm a mesma quantidade, tanto faz a Helena comprar a caixa 1 ou a caixa 2. Mas tem um porém. O bombom preferido da Helena é o bombom de uva. Então, ela vai preferir comprar a caixa que tiver mais bombons de uva. E qual das duas caixas tem mais bombons desse tipo? Então, eu vou precisar, de novo, comparar as duas caixas de bombons. Mas, agora, eu vou utilizar a estratégia de marcação. Ou seja, vamos marcar somente os bombons de uva. Vamos lá, então. Aqui tem um. Aqui, nessa segunda caixa, tem outro bombom de uva. Eu tenho mais um bombom de uva aqui e mais um bombom de uva aqui. Um outro aqui e um outro aqui. Na primeira caixa, eu tenho mais esse bombom de uva. E, na segunda, mais esse bombom de uva. Aqui, mais um. E, aqui, mais um. Continuando. Na primeira caixa, eu tenho mais um bombom. E, na segunda, eu tenho mais um. Eu tenho mais um bombom de uva aqui na primeira caixa. E mais um bombom de uva aqui na segunda. E tenho mais um bombom aqui e mais um bombom aqui. Mas, observe que, na primeira caixa, não tem mais nenhum bombom de uva. Já na segunda caixa, ainda sobrou um bombom de uva. Isso significa que, na segunda caixa, ela tem um bombom de uva a mais. E, por isso, a Helena deve comprar esta segunda caixa aqui. Mas, agora, se, em vez do bombom de uva, a Helena gostasse do bombom de limão, que é o verde. Vamos comparar para ver qual caixa ela iria comprar? Vamos utilizar, de novo, a estratégia de marcação. Então, aqui, um bombom. Aqui, outro bombom. Na primeira caixa, mais um bombom de limão. Na segunda caixa, eu consigo pegar mais um bombom. Na primeira caixa, eu pego mais um bombom de limão. Posso pegar mais um bombom de limão na segunda caixa. E mais um bombom de limão na primeira caixa. Posso pegar mais um aqui na segunda. E mais um na primeira. Vou pegar mais um bombom na segunda. E mais um bombom na primeira. E mais um na segunda. Mas, olha, acabou os bombons de limão aqui nessa segunda caixa. E ainda sobra um bombom aqui na primeira caixa. Ou seja, um bombom de limão. Isso significa que essa primeira caixa aqui, ela tem mais bombons de limão. E, por isso, a Helena, se gostasse mais de bombom de limão, deveria comprar esta caixa aqui. Mas, claro, como ela gosta de bombons de uva, ela vai comprar a caixa 2, né? Então, essa comparação de objetos, ela te ajuda a dizer quem tem mais, quem tem menos, ou tem a mesma quantidade de objetos, sem ser necessário que você conte. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!